Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Gente, eu estou aqui com essa falenopes. Eu compro elas na promoção, quando elas abaixam para 10 reais, porque elas estão sem flores. Ó, estão só casachos. E o que eu vou fazer aqui? Eu vi uma técnica de semi-hidroponia, mas diferente, e eu vou mostrar para vocês. E ela é sem substrato algum, e eu quero ver se eu consigo adaptar algumas plantas para ver se dá certo. Já vou falar para vocês. É uma técnica, não é minha. Eu vi num canal asiático. Gostei do resultado que eu vi lá no canal, porque eu assisto vários canais fora do Brasil. E vários lugares dão formas diferentes, às vezes, de cultivar orquídea. E por que eu quero usar esse método? Porque muitas vezes eu tenho que viajar. Meu esposo vai a trabalho, e eu acompanho ele. Eu não tenho mais criança pequena, e às vezes a gente acompanha um do outro. E quando ele vai trabalhar, muitas vezes estou junto. Então, quero ver se eu consigo adaptar dessa forma. E eu vou mostrar primeiro para vocês como que é. Eu vou tirar essa planta daqui, tirar todo esse substrato. Ela está nessa palhinha de coco, né? Ela está bem sequinha. Eu deixei bem sequinha para mostrar como que foi feito lá. Então, por favor, paciência. Assista o vídeo até o final, para você ver. Não estou incentivando ninguém a fazer. Eu que estou fazendo, para ver se vai dar certo. Depois eu mostro o resultado, se eu gostei ou não. Já tirei. Olha, ela está hiper saudável. Olha, todas... Olha, não tem nada podre aqui. Elas estão bem bonitas, ó. Bem compridas. As folhas também, ó. Muito bonita. Olha, ela tem duas hastes. Quando eu vi, lá naquele canal oriental, asiático, a pessoa não cortava as hastes. Deixava as hastes. Porque nós vamos precisar das hastes. Por quê? Ela pegou uma garrafa pet e, olha, ela apenas tirou o fundo, ó. Está vendo que eu tirei o fundo? E deixa a tampinha. Por quê? Agora você vai fazer um furinho aqui e outro aqui. Vai pegar, vai pôr dois arames que vai servir de suporte para amarrar a haste e também para pendurá-la depois. Lembrando que orquídea, para enraizar, ela precisa se sentir firme. E eu gostei da técnica porque ela vai, de alguma forma, ficar firme aqui. Eu acho que vou aproveitar esse arame mesmo aqui, para eu colocar aqui. Então, eu vou furar e vou deixar esse arame dos dois lados. Deixar o arame, que é onde eu vou prender as hastes. Então, você, qualquer arame que você tiver, que você consiga ser mais flexível, você vai colocar aqui dois arames. Então, isso aqui eu não vou mostrar porque eu vou furar agora aqui no fogo com ferro aqui e vou prender os dois arames, que é para prender a orquídea. Espera aí, fica aí, não vai embora. Calma. Pessoal, pessoal, eu já coloquei o arame. Fiz um outro furinho aqui, porque eu quero depois passar também um palito de ruasco para prender mais a orquídea. Vocês viram que eu coloquei no fogão para bolear um pouquinho aqui, para não cortar. Ó, vocês viram, ó, aqui não tem perigo de cortar a folha. Vou colocar aqui em cima, só para ter apoio, para poder trabalhar. Agora, eu vou pegar a orquídea, ó, estão vendo? E vou colocar essa raiz aqui dentro, sem substrato, sem nada. Estou fazendo justamente igual eu vi lá naquele canal asiático. Eu não sei dizer se era coreano, se era chinês, porque eu não conheço os caracteres. Mas, foi dessa forma que eu vi. Ó, vocês viram que ela está só apoiada aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou amarrar as hastes agora. Espera aí que vocês não estão vendo. Deixa eu levantar aqui, ó. Ó, agora eu vou amarrar as hastes, para ela ficar firme. Agora, ela vai ficar firme aqui. Ainda vou passar aqui, também, o palito de churrasco. Agora, aqui, eu vou pegar um aramezinho, né, encapado. E vou amarrar ela aqui, ó. Deixar ela bem firmezinha aqui, ó. A mesma coisa, eu vou fazer do outro lado. Por isso que as hastes, elas são importantes, para poder prender. Se ela não tiver haste, aí você pode fazer, como eu falei, com o palito de churrasco, para poder prender. Mas, como é uma técnica nova, estou aqui fazendo apenas, ver se vai dar certo, né? Isso aqui, ó. Depois eu mostro o resultado, se foi positivo ou não. Se for, vai ser muito bom. Porque, para eu ficar mais sossegada, quando eu viajo, gente. Eu fico tão preocupada com as plantas, quem vai molhar. Eu vou mostrar, agora, por quê. Deixa eu prender, também, agora, aqui embaixo, para tentar amarrar. Essa parte, eu não vou mostrar, que é fácil, ó. Só vou passar aqui, de um lado para o outro, amarrar ela aqui. E já venho terminar o vídeo. Olha aqui, gente, olha. Ela está toda aqui dentro. Eu passei, ó, o palito de churrasco. Então, ela ficou bem firme. Ela não está balançando. Então, esse não é o problema. Então, agora, vamos para a parte mais importante. Por isso, você tem que ficar até o final. Então, aqui, ó. Só vou colocar aqui, por causa do apoio. Como que eu vou regar essa planta? Essa orquídea. Então, tenho aqui água. A água, você tem que ferver, para tirar o cloro. Não coloque a água com cloro. Aí, você vai colocar. Olha. Aí, você vai deixar, ó, encher. Então, essa é a parte da rega. Então, vamos supor que você rega uma ou duas vezes só, por semana. Não sei quantas vezes você vai regar. Aí, você pode deixar ela aqui, sei lá, uns 30 minutinhos assim, ó. Então, ela vai absorver bastante a água. Eu não vou deixar aqui esse tempo todo, porque a gente não tem tempo aqui no YouTube, para o vídeo não ficar comprido. Então, aí, o que você vai fazer? Depois que ela ficou imersa aqui, você pode até vir já com a pitada de adubo, que você quiser, com piters. Então, você já pode pôr também. Ou fazer a trouxinha, né, para ficar aqui, pendurada, que depois você também pode borrifar. Aí, como você vai tirar a água? Aí, você só vai fazer isso aqui, ó. Pronto. Ela está regadinha. Aí, o que eu achei bom? Por exemplo, quando eu vou viajar, eu pego os meus cachotinhos, eu coloco todos em bacias, com água no fundo. E deixo eles lá, uns 3, 4 dias. Nesse tempo, não dá tempo apodrecer as raízes. Vamos supor que eu vou entrar em viagem. Aí, eu quero que essa planta não sofra. Aí, eu vou colocar uma pitadinha de adubo químico na água, o piters, o 20-20-20. Vou colocar um pouquinho lá no fundo, não precisa ser nessa quantidade que eu coloquei aqui. E pronto. Então, ela vai ter água aqui, para ela ir se alimentando enquanto estiver fora de casa. Por que eu estou insistindo no adubo químico? O mosquito da dengue só coloca o ovo dele em água limpa. Se você pega uma pitadinha e põe lá na água, você contamina a água para o mosquito da dengue. Então, vai ter química. E com química, ele não coloca o ovo. O mosquito da dengue só coloca o ovo em água limpa. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Vocês viram que a garrafa é transparente, não tem substrato. O orquídea não pode ficar no sol. O orquídea não gosta de sol. O orquídea gosta de claridade. Então, você vai cultivar no lugar mais claro da sua casa, onde tenha bastante ventilação. Aqui, no caso, olha, raízes livres. Se eu estou na minha casa, eu não preciso deixar com água, porque ela vai enraizar sem substrato. Estou dizendo que a água pode ficar só quando eu tenho que sair, para ela não entrar em sofrimento, ficar desidratada. Mas, se eu estou em casa, eu vou fazer o que eu fiz com vocês. Eu vou deixar ela aqui por uns 30 minutinhos. Depois, eu venho apenas e vou tirar. Gente, pelo que eu vi no vídeo, o que vai acontecer? Essa orquídea vai começar a soltar raízes novas por aqui, várias raízes. Agora, para eu saber se isso realmente vai dar certo, só daqui a uns dias que eu venho com a resposta. Mas, a técnica é essa. E aí, você pendura a sua orquídea sem substrato. Se eu conseguir criar, cultivar as minhas falenopes sem substrato, numa técnica assim, eu vou ficar bem feliz. Por isso, eu estou deixando com vocês aqui essa técnica, que eu vi em um canal asiático. Eu estou aqui repassando para vocês. A técnica não é minha. E olha só, ela ficou super firme. Ela não está balançando. E as raízes livres, livres. Eu penso, se eu ainda fizer um furo maior e ultrapassar aqui uma madeira própria para a orquídea, ela vai se enraizar na madeira aqui. Aqui dentro. Também vai ficar... Eu acho que depois eu vou fazer um desse jeito para ver se é bom. Gente, era essa a técnica. Eu achei interessante. Quis dividir com vocês. No meu canal, eu não ensino. Eu divido. Eu compartilho. Eu não sou professora de nada. Eu apenas sou uma pessoa que cultiva orquídeas. E dá certo aqui o meu cultivo no meu pequeno espaço. Sempre tenho flores. E aqui eu vim com uma técnica nova e quis compartilhar com vocês. Compartilhar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha. E daqui uns dias, semanas, eu venho trazer o resultado, tá bom? Um beijo. Fique com Deus. Tchau.